Música Isso vem os programas sociais Estou muito feliz em estar entregando aqui novamente esse CRAS, essa sede nova Cobrando também dos nossos colaboradores um atendimento humano Um atendimento especial aos nossos moradores Enfim, é um dia feliz, é mais um passo da nossa administração rumo aos anseios da sociedade Música Música